Você pode mudar o astral da sua casa ao seu astral. Se você colorir a sua casa, tenho certeza que vai mudar tudo. Colocar um móvel colorido, colocar cor nas paredes. Dá só uma olhadinha nas texturas que você encontra aqui na textura e cor. São mais de 720 tonalidades pra você escolher. Tem um precinho ótimo. E também o que é mais importante, você pode aprender a utilizar essas técnicas de textura. Eles vão oferecer um curso gratuito pra você. Tem vários dias da semana, você dá uma ligadinha pra ver um dia que dá pra você se encaixar e fazer o curso sem custo algum. Agora, gente, você pode comprar a massa já colorida, com a cor que você quiser, por precinhos ótimos. Olha, a gente vai passar preços a partir. Por exemplo, uma embalagem com 28 quilos de massa fina, a partir de R$ 49,90. A massa média também a partir de R$ 49,90. E a massa grossa a partir de R$ 59,90. Então ela já vem colorida. Agora, por que a partir? Por que esse preço? Porque são cores já prontas que estão no estoque. Pode ser que você quiser uma outra cor e já um outro preço também. De segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Sábado, das 9 às 14 horas. São dois endereços. A gente vai passar o aqui de Guarulhos, Avenida Paulo Facine, 1863, telefone 2097263. E tem também Pinheiros, pra quem mora naquela região, quer fazer o curso sem gastar nada, eles vão fazer. Olha, nem precisa comprar. Mas eu tenho certeza que a hora que você fizer o curso, aprender as 14 técnicas de textura, você vai querer aplicar na sua casa, no seu consultório, e você vai acabar comprando por um precinho super pequenininho. Aquele precinho que eu já te passei lá na frente. Agora, o endereço lá de Pinheiros, Rua Fradique Coutinho, 946, o telefone é 870-6164. Textura e cor alegrando sua casa, deixando o astral maravilhoso. Vale a pena conhecer.